A CEDES, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, por meio de uma ação da Subsecretaria de Trabalho e Emprego, realiza o projeto Trajeto Moda, nas cidades de Ataléia e Carlos Chagas, no Vale do Mucuri. Vamos saber outros detalhes das programações com ele. O fã Tony Peço, que está de volta, vai falar de coisa boa. Trajeto Modas! Muito bem, Nicomédias. Essa ação do governo de Minas Gerais, com apoio de prefeituras e outras instituições, é justamente para capacitar e empoderar mulheres vítimas de violência doméstica, também aquelas mulheres em condição de vulnerabilidade social, situações de dificuldade, a ter condição de subsistir, de sobreviver e, por que não, se tornar uma microempresária. Então, o lançamento do projeto foi hoje, às 8 da manhã, em Ataléia. Às 3 da tarde, também conhecida como 15 horas, acontece em Carlos Chagas. E o que acontece? Em Ataléia, por exemplo, a C10, o governo, ela cedeu uma parte das máquinas, a prefeitura também e agora um grupo de 12 mulheres vai poder exercer essa atividade de costura e produção de modas. É o mesmo modelo que acontece em Carlos Chagas. E nós vamos acompanhar, Nicomédi, o desenvolvimento dessas ações e trazer mais novidades. São as instituições dando apoio às mulheres para que elas possam romper na vida e ter uma forma de se sustentar, serem dependentes, Nicomédi. É ótimo, iniciativa brilhante. Acompanha de perto, traz novidade para a gente. Traz no MGR4 também com o Saulo Bernardo, qualquer coisa, a gente mostra aqui, né, depois.